Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, moçada! É isso aí, estamos aqui agarrados na orelha do bicho Moçada, começar muito bem esse BDM 4x4, Toyota Hilux 4x4, trocando óleo do câmbio automático Pessoal, eu vou trabalhar em cima disso, dessa troca do óleo do câmbio automático Porque é um tabu, está mistificado esse assunto, moçada! Eu acredito que metade das pessoas fala para trocar, outra metade fala para não trocar Dentro de concessionária, usuários, donos de caminhonete vão buscar informações dentro de concessionária Ou eles não trocam, ou eles falam para trocar parcialmente, ou para trocar sem trocar o filtro Como a gente viu num sábado, que a gente tocou ideia sobre isso, moçada Inclusive o inscrito me perguntou se é verdade que esse 10 troca o óleo e trava o câmbio ou quebra depois Moçada, quero dizer para vocês o seguinte Eu acredito que esses casos que estão contando de câmbios que trocam após a troca É porque fazem a troca de forma errada, sem enxague, sem trocar filtro, sem lavar os imãs, sem lavar o cárter Entendeu, moçada? É disso que eu estou falando Porque é impossível a troca que a gente faz aqui dar errado Não é vasófia, não é arrogância, não é querer ser o gostosão Não é, moçada, não é isso É um protocolo, que a gente fez um curso, pagou o curso, fez e aprendeu como fazia E é assim que a gente faz E está dando certo, já vendemos aqui, sei lá, mais de... Sei lá, quantos litros de óleo já vendeu de câmbio aqui, Eugênio? Ah, bastante, hein Mais de dois mil? Mais, né? Mais, né? Essa semana já é o segundo, só essa semana Então, moçada, já é o segundo dessa semana Mais de dois mil litros, com certeza Só tivemos problema, claro, moçada, nem tudo são flores Certo? Nem tudo são flores Nessa infinidade de câmbios, a gente já trocou óleo Tivemos problemas com um Corolla E, além de ser um carro de 2011, que tinha um certo histórico de problema em câmbio automático Se eu não me engano, não trocamos o fio daquele carro Não trocamos Não tinha, o óleo estava muito queimado, ajeita Enfim, travou, gerou todo um transtorno que vocês possam imaginar Esse foi o único carro que nós tivemos problemas aqui Todos os outros, a gente conseguiu resolver trocando óleo Vários barulhos, ó A gente já tirou barulho de câmbio trocando óleo De Hilux 1415 Já tirou barulho de câmbio chiado de Corolla CVT Trocando óleo Já tirou soco de caminhonete trocando óleo Já trocou, caminhonete já melhorou o desempenho com troca de óleo do câmbio Já melhorou a economia Caminhonete que demorava a trocar de marcha Com a troca de óleo foi solucionada Com essa troca padrão Que eu vou mostrar pra vocês agora aqui Mais uma vez Nessa Hilux 2013 14 Tá aqui o bilionário já agarrado na orelha dela Fazendo o serviço, moçada E ele já tirou aquela primeirona O óleo de dentro Dá uma olhada O óleo dentro da caminhonete Moçada, isso aqui não é óleo do motor não, tá moçada Isso aqui é óleo do câmbio automático Olha a cor desse óleo Não precisa nem colocar no tubo de saio Ele vai estar totalmente contaminado Com Aqui no fundo mesmo, olha lá Olha a quantidade de sujeira que fica pra trás, ó Olha lá Vou voltar aqui, ó Olha como é que fica sujo o fundo, olha lá Olha o tanto de partículas pesadas escorrendo aí Vocês estão vendo na tela? Olha bem ali, ó Partículas sólidas Todo pedaço de disco de composite, ó Olha a cor desse óleo, moçada E no vídeo, obviamente, vocês não têm a sensação olfativa, né Vocês não conseguem sentir o cheiro do óleo Mas é um dos óleos mais mal cheirosos que eu tirei já nessa Nessa nossa Nessa nossa, digamos, nessa nossa saga Nessa nossa jornada de troca de óleo de câmbio automático Terrível o cheiro desse óleo, terrível Queimado demais Terrível Podre o óleo, literalmente Esse tá podre, literalmente, ó Então o milionário vai fazer o que agora aqui? Tirou essa primeira mandada, certo? E agora vamos tirar o cárter fora Pra gente examinar os ímãs, moçada Uma coisa que eu gosto de fazer aqui Na troca de óleo de câmbio automático é isso É olhar os ímãs O estado dos ímãs Pra ver como é que eles estão Esse é o alojamento dos ímãs, ó Vai um aqui Um aqui Outro aqui Por último Um aqui A gente tirou fora E daqui a pouco a gente vai ver Eu vou falar pro milionário tirar o cárter Quando ele tirar o cárter Eu vou mostrar pra vocês O quanto de óleo que fica aqui em cima ainda O pessoal fala que faz a troca parcial aqui, né? Pois bem, moçada O milionário tirou aqui Deixou escorrer tudo Parou de pingar Claro, ficou aquele fiozinho de azeite descendo Óbvio Só que vocês vão ver a quantidade de óleo Que fica aqui em cima ainda E aí o pessoal ainda fala Que não precisa tirar o cárter, moçada Essa turma aí Fala que não precisa tirar o cárter Coloca um óleo ali dentro Mistura com aquele óleo Daquela qualidade ali Vai dar problema no cârter Vai dar Certeza Beleza? Daqui a pouco a gente continua Pra gente ver Se não é necessário Trocar óleo de cârter Automático Aí moçada Vamos remover o cárter aqui, ó Presta bastante atenção Nessa remoção do cárter Tá vendo? Tirando o cárter Fora Vamos ali no Na bandeira, gente Deixa eu ficar aqui Olha aqui, moçada Olha a quantidade de óleo Que fica dentro Em cima do cárter Mesmo esgotando Tudo que saiu Lá no bujão de dreno Olha a quantidade de óleo, moçada Derrama, gente Olha como esse óleo Está queimado Valeu Moçada Eu estou convencido Quando esses Acontecimentos Que a gente ouve De câmbio Que trava Após a troca Não foi feita a troca Protocolar Padrão Ague auto mecânico 4x4 Não foi feito Essa troca aqui, ó Tira o cárter Esgota todo o óleo queimado Lava os ímãs E troca o filtro Não foi feito Se fizer a troca parcial Corre sério risco De travar o câmbio Mas veja só Uma troca parcial Num carro Que estiver com 40 mil km Originais 40, 50 mil Talvez Não vai tragar o câmbio E vai dar uma limpada Sim Mas nesse caso aqui Eu vou conferir A quilometragem Daqui a pouco Dessa caminhonete E aí você faz Uma troca parcial Do câmbio Como esse Moçada É pedir Para travar o câmbio Entendeu Vamos acompanhar Agora O protocolo de troca Não vai travar Não tem como Moçada Vamos lá Naquela Vamos olhar Os ímãs aqui Ó Moçada Como você já conhece Os três ímãs Os quatro ímãs Esse aqui É o que suja mais Sempre Esse aqui Tem uma certa quantidade De limalha Esse aqui também Ó Tá vendo Quando eu falo pra vocês Que o óleo Fica prateado É porque essa limalha Solta no óleo Aqui também tem mais um tanto Mas esse aqui É sempre maior O volume de limalha Olha aí Vixe Olha aí Se você fizer a troca Zé baixinho Corporation Que eu vejo Os caras Fazendo conselhos Em Youtube Em Facebook Moçada Em grupo de Facebook Fazendo Zé baixinho Corporation Troca De qualquer jeito Vai dar problema No câmbio mesmo Daqui a pouco A gente vai ver Que vamos usar Essa caminhonete Moçada Daqui a pouco Tá todo mundo querendo saber Quantos litros Quantos quilômetros Esse óleo Eu já vou mostrar Já já Beleza Então agora Vai ser feito o que Vai ser feita A higienização Desse cárter A limpeza Desses imãs A troca Do filtro Olha o filtro Aqui Vai ser feita A troca Do filtro E a gente Vai remover Essa Vai trocar Isso aí Vou até deixar Dar uma pingada Eu falo pra gente Deixar dar uma pingada Pra pingar esse óleo Olha como é que Tá queimado Moçada Já viu Vocês já viram Aqui na águia Quando a gente Tirar esse Esse cárter E essas estalactites De óleo Elas ficam até Meio vermelhinhas Mas olha Nesse caso aqui Como que tá Queimado Esse óleo Impressionante Muito bem Vamos Vamos proceder Com nosso protocolo De troca Olha aí Impressionante Moçada Moçada Aí a quantidade Moçada Aí a quantidade Óleo Minha Minha Nossa senhora Olho Olho Do lance Não Vou Dar Sabe Moçada O problema O problema É trocar o óleo Do câmbio Automático De forma Errada Esse é o problema Mais um recipiente Que ele tem Óleo Queimado Dá pra derrubar A higiene Olha lá Olha aí Moçada Escorrendo Óleo Ainda Já caiu No chão Já tirou E continua Escorrendo Óleo De linha Dele Olha aí Olha lá Agora você imagina Não trocar o filtro Como alguém Disse aí Pra um inscrito Ele foi Na O inscrito Foi na concessionária E lá na concessionária Falou Não Não preciso trocar O filtro Não E aí Precisa trocar O filtro Ou não Moçada Seguindo Protocolo Águia De troca De fluido De câmbio Automático Vocês já sabem Como a gente faz O serviço Certo Foi colocada Junta nova O filtro Lavou os imãs Tá tudo pronto Tudo no lugar Milionário Já agarrou Na orelha Já terminou Porque deu um Chegou um monte De gente aqui Foi atender Algumas pessoas E o serviço Não pode parar Né Que afinal de contas O cliente precisa Do carro também Mas de qualquer forma Juntando essa informação De hoje aqui Que a gente Tá passando pra vocês Ó o filtro Velho ali No chão Então essas informações De hoje De tudo aquilo Que vocês já acompanharam No nosso canal Vocês já vão ter A forma correta De trocar o óleo Então Se o Eu afirmo agora Categoricamente Se o óleo Do câmbio automático O fluido Do câmbio automático For trocado De maneira Correta Sem falsa modéstia No protocolo Águia auto Mecânica 4x4 De troca De fluido De câmbio automático Nunca teremos problemas De câmbio Moçada Beleza É imprecedível A remoção Do cárter Vocês viram aí Moçada A quantidade Vocês viram agora A quantidade De óleo Que tinha no cárter E que tinha no filtro E eu pergunto Como é que uma concessionária Fala que não precisa Trocar o filtro Ah não Tira para lavar Ou seja Tira esse óleo Não moçada Não faz isso Filtro É para filtrar Para tirar Então você já tira fora E troca ele Coloca um novo E coloca o óleo Vamos Daqui a pouco A gente abastece Com óleo novo O óleo novo O nosso óleo Moçada É esse aqui RPMATIC V6 ATF Dexon 6 Da Repsol Made in Europe Então moçada Desse óleo aqui Compre um de baldinho 60 litros Porque cada caminhonete Vai em média 12 litros Para trocar Fazer uma troca Padrão águia Então Dá para 4 caminhonetes Um tambor Como esse Ah neto Mas o manual Do câmbio Diz que vai 8 litros Só no câmbio Verdade moçada Vai 8 litros Esses litros A mais Esses litros Adicionais Que a gente usa Para fazer a troca É para fazer o enxague Para colocar Para fora O O óleo sujo Que está lá No conversor de torque Nas mangueiras Na bomba No filtro Enfim O que esse óleo sujo Estiver lá No sistema Do câmbio A gente gasta Faça essa troca Faça essa troca Dessa maneira Filtro Limpeza de cárter Troca do filtro Óleo novo Enxague Até que saia Limpo No retorno Beleza Bora lá Então Toyota Rilux Moçada Tá ali ó Menino chinês E fresh neck Agarrados A fresh neck Tá indo lá Estão fazendo Revisando o chicote Do ABS Moçada Aí Achou alguma coisa Do fresh neck Cortou o cabelo Moçada Olha como é que tá Lindão Aí moçada Fresh neck Revisando o chicote Quebrado aí ó Vizinho amarelo Esse fresh neck Menino chinês Só de olho ali Então moçada O milionário Está aqui Prosseguindo No abastecimento Do câmbio agora Já colocou o cárter Junto nova Agora moçada Antes da partida É imprescindível Abastecimento De quatro litros De óleo No câmbio Quatro ou cinco Moçada Pra quê? Pra quando você Der partida lá Eles O óleo Tá O O filtro aqui Vai ficar Esse óleo Vai ficar tudo Preenchido aqui Certinho Aí ele A bomba Puxa o óleo E já Não trabalha Não trabalha seco Nunca Beleza moçada Então é assim O milionário Vamos começar a fazer agora A diálise E o abastecimento Do câmbio Mostrado um vídeo Com duas Hilux Uma ficou do ABS Outra mostrando Protocolo da Águia De troca de óleo De câmbio Automático Merece uma bicada No like Não merece? Então vai lá Uma bicada Nesse like aí Troca protocolar de fluido Troca protocolar de fluido Do câmbio automático Estamos usando uma Hilux Como exemplo Mas esse procedimento Pode ser usado Em qualquer veículo Automotor Com câmbio automático Não abra mão Não abra mão desses Dessas passo a passo Troca do filtro Limpeza do cárter Limpeza dos Imãs E mais A diálise Do óleo Já foi colocado ali Com a nossa bomba azul Que é exclusiva De câmbio automático O milionário já fez A diálise Olha a quantidade de óleo Que saiu de dentro do câmbio Olha a quantidade E aqui já saiu limpo Vai mostra aqui pessoal Olha aí Sendo limpo Moçada Olha lá O poderinho Então moçada Esse protocolo De troca de óleo Quando sair limpo ali Daquela forma Sai o óleo ali Cristalino Da forma como ele entrou Olha como é que o milionário Tira o óleo ali Vamos lá mostrar Você percebe A semelhança do óleo Que saiu na caminhonete Com a semelhança do óleo Que está saindo aqui na bomba Está vendo No bico da bomba Pronto Está trocado Feito corretamente E eu afirmo com certeza Com a vitória Outra certeza Que esse câmbio Não dará problema Com essa troca Feita dessa maneira Nesse protocolo Beleza moçada Eugênio Com a jarra graduada Sempre dois litros Você pega né Eugênio De dois De dois litros Essa jarra ali É graduada Ele coloca na bomba E abastece Coloca na bomba E abastece Dicas para donos De oficina Tem uma bomba Exclusiva Para câmbio automático Essa bomba Nossa aí Azul Só para óleo De câmbio automático Somente Olha lá Colocou dois litros Mostra aqui Eugênio A sua jarra Fantástica Aí moçada A gradação Tem todas Várias medidas De gradação Aqui Abasteu O seu dois litros Fica trocado Olha lá Está abastecendo Já tirou Colocou para fora Um pouco Aqui né A gente coloca ali Depois a gente vê o nível Cambia todas as marchas No elevador Vê o nível Deixa o óleo esquentar Vê o nível certinho E está pronta a troca Protocolo Águia Automecânica De troca de fluido Da transmissão automática Esse procedimento Moçada Nós fazemos Em todos os carros Todos Corola Tudo Aí moçada Padrão Águia Automecânica 4x4 De troca Do fluido Do câmbio automático A próxima Abastecimento Que vocês viram aí Sai o óleo Limpo lá No retorno Está feita a troca Olha a dica Nossa aqui O carro vai ficar aqui Moçada Em média Entre 10 e 15 minutos No ar aqui Na lenta Para esquentar o óleo Deixar na operação De trabalho Aí se confere o nível Baixa ele Entra dentro do carro Coloca a alavanca Em todas as posições Dá uma volta Para o carro Ver se está tudo bem E assim está trocado Eu tenho quase certeza Que uma troca como essa Não vai dar problema Em câmbio Nunca moçada Nunca O que dá problema É o tal da troca parcial Troca pela metade Ou não trocar filtro Ou pior Lavar o filtro E reutilizá-lo É a mesma coisa Que você tomar banho E vestir a roupa suja Não funciona moçada Tem que ser Troca protocolar O serviço O serviço Que se faz De 50 50 mil quilômetros Moçada Tem que ser feito Bem feito Moçada Não faz esses Conselheiros Zé baixinho E não Deus do livro Bora lá Bicada no light Aí moçada Do BDM E pra E como é um protocolo Aqui moçada A forma correta De se trocar o óleo Do câmbio automático Eu falei pro Eugênio Eugênio Separa o óleo Todinho Na vasilha Que a gente pega Moçada E vai jogando fora Lá no coletor maior Eu falei Não deixa separado Na vasilha Deu até uma mão de obra Esse peso Pra ficar segurando Pra gente Ver quanto de óleo Saiu Moçada Olha a quantidade De óleo Que saiu aqui Olha isso aqui Olha o tamanho Dessa vasilha Tem aqui Ó Ó Quatro dedos Então moçada Dá uma olhada Aqui Essa vasilha E esse recipiente Desse tamanho Todo aí Três palmos Mais ou menos Três palmos Quatro dedos De óleo Moçada Aqui tem mais De doze litros Mais de doze Quatorze litros Tranquilo Depois eu vou ver Com o Eugênio Quanto que foi Essa troca Moçada Sabe porque Eu tô mostrando Essa quantidade De óleo Aqui Moçada Que a gente tirou Dentro desse câmbio Tomático Olha aí Porque vai vir O Zé baixinho E vai falar assim Não mas esse câmbio Só vai oito litros Só vai dez litros Não moçada Pra fazer Uma troca Completa Vai mais óleo Do que O abastecido No câmbio Porque é necessário Fazer o enxague Fazer a troca Olha aqui Tô mostrando pra vocês Ó Ó a quantidade de óleo Tá até pesado Aqui ó Ó Tá até pesado Moçada Ô Neto Coloca esse óleo aí No balde regrador Coloca lá Naquele jarro Pra gente medir Vou nada Não vou pegar Meu recipiente limpinho E botar essa carniça Dentro Não vou moçada Vai ficar aqui ó Olhando Esse aqui Vai ser medido No olhômetro Eu não vou sujar Meu recipiente limpo Não com essa Coisa aí não Olhando aqui moçada Eu falo aqui ó Fácil Quinze litros de óleo Foi tirado da caminhonete Quinze litros Assim que o Gênio Acabar de esquentar ela A gente vai ver com ele Quantos litros foi gasto Pra trocar Beleza Bora lá então Aí ele moçada Milionário Olha que elegância Olha que posicionamento Moçada aqui ó Uma fase importante Da nossa troca de óleo Engata todas as marchas E deixa alguns segundos Em cada marcha Vai lá ó Todas Pé no freio Carro funcionando Engata e deixa Vai pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Faz isso algumas vezes Antes e depois De ver o nível moçada Você faz isso antes do nível E depois do nível Entendeu? Faz esse procedimento aí Se você seguir esse protocolo De troca de fluido De câmbio automático Não tem erro Na troca Não tem Olha aí Milionário Até a mão dele Como encaixa Na lava A destreza A elegância Do movimento Aí ó Vai pra frente Pra trás Alguns segundos Em todas as posições Beleza moçada Bicada nesse like Porque esse vídeo aqui Vai ficar sensacional Então bora lá Bicada no like Aí moçada Do BDM Toyota Hilux Protocolo De troca de óleo De câmbio automático Ou fluido De câmbio automático Cuidado moçada Que essa turma aí Que fica sempre Se pegando em detalhezinhos De palavras E nomes Sabe? Cuidado Tudo bem A gente tem que falar Um português correto Porque nós vai Nós foi Nós fumo também É feio Mas muito formato Cuidado Porque óleo fluido Tudo bem Que o nome ATF Automático Transmiste o fluide Tá lá no nome Do componente Da mercadoria Do produto Mas óleo Que é o automático Também já Já se transformou Num sinônimo Certo? É como Linkar Linkar Não existe essa palavra Mas da internet Quando se coloca um link Criou-se É um neologismo Beleza? O linkar Óleo fluido Nesse caso É uma Sinônimo São palavras Que eu considero Sinônimos Portanto Moçada Seguindo esse protocolo De troca Você Mecânico Ou você Dono de carro Pede que o mecânico Segue esse protocolo Em qualquer marca Moçada Filtro Ímãs Ah Neto Mas o câmbio L4 Da linha francesa Ou o filtro Dentro do câmbio É por isso Que esse câmbio Dá tanto problema Projeto Meio Meio Discrepante Com a realidade Das coisas Como é que o filtro Pode ficar dentro Lá dentro do câmbio No meio Eu vou falar Para vocês Dos câmbios Que tenham Acesso ao filtro Como o da Railhocos Beleza Meu compromisso É com esse aqui Essa linha francesa Vocês podem ver Que a gente nem mexe muito Mas Sempre tem algum Que tem alguma coisa Ou outra Mas enfim Vamos falar Desses câmbios Que tem acesso Ao filtro Façam essa troca Dessa maneira Que não tem erro Não vai estragar o motor Não vai Não vai estragar o câmbio Não vai Beleza? Já Eu já corrigi O efeito de câmbio Fazendo a troca de óleo Como eu já falei Durante o vídeo Assim Encerramos mais um BDM 4x4 Dá uma bicada Nesse like Se inscreve no canal E ativa o sininho Do lado das notificações Todas E antes de sairmos E antes de irmos embora A mensagem Cheia de charmes Das gêmeas Gente O canal do Tio NET Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço